Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, nesse vídeo vamos falar Neymar fora dos planos do PSG, Chelsea proposta pelo Romeu Lávia e o Benfica campeão da Supercaça de Portugal. Esses três assuntos. Deixe o like, se inscreve no canal se gostar, belezinha? Quem quer fortalecer, ajudar o canal, seja membro. Faltam apenas 10 para te bater a meta de agosto, belezinha? Fica com o vídeo. Lávia, Chelsea, Benfica campeão e Neymar fora dos planos do PSG, belezinha? Deixa o like, se inscreve, fica com o vídeo. Salve, salve, rapaziada. O Benfica é campeão da Supercopa de Portugal. Uma atuação brilhante no segundo tempo. E o Cosco, hein? E o Cosco? O BC não é tão lunático, né? O BC não é tão lunático. Aliás, antes de começar aqui a análise do Benfica e do jogo, rapidinho, não vou falar muito. Não vou demorar muito, não. Muito obrigado, pessoal de Benfica, cara. O vídeo lá do Arthur Cabral viralizou em Portugal. Para os meus padrões, 3 mil visualização é muita coisa. Cara, muito obrigado. Muita gente se inscreveu, me ajudou a chegar a 4K. Muito obrigado, pessoal de Portugal. Obviamente, o canal, o foco não é Portugal, mas eu sempre tento falar do Benfica, do Porto do Esporte, quando eu posso, belezinha? Muito obrigado aos Tuguinhas. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado. Cara, tamo junto. Pessoal de Portugal, obviamente, teve os comentários ali. Porque, cara, eu não acho que o Arthur Cabral vai manter o nível do Gonçalo Ramos. Mas ele vai fazer seus gols. Só isso. Enfim, falando rapidinho do jogo, cara. Primeiro tempo muito ruim do Benfica. Eu achei que o Roger Schmidt errou na escalação. O Ristiti jogou nada, nada, nada. O Rafa Silva, de 9, não encaixou muito bem. O João Mário também não jogou bem o jogo. O Auzi muito sumido. Cara, gostei... Apesar do primeiro tempo não ter sido bom, eu gostei um pouco do Cosco e do João Neves, cara. Bem lado a lado. Gente, é bom deixar claro. Chegar agora, começou a entrosar. O comentarista da ESPN aqui do Brasil, cobrando do Cosco como se ele tivesse um ano de clube, cara. Cê é burro, brother. Cê é burro. O cara chegou agora no sistema do Roger Schmidt. É adaptar e jogou, cara, honesto. O segundo tempo foi brilhante. Segundo tempo do Cosco. O lance do gol é lance de jogador diferenciado. Entendeu? E o cara cobrando do Cosco. Meu amigo, o cara chegou agora. Dá pra dar uns 10 joguinhos de paciência. Temos 10 joguinhos pra ele adaptar. Roger Schmidt e tal. Futebol português. É um futebol mais duro que na Holanda. E ele jogou bem no segundo tempo. E o primeiro tempo do Porto foi muito bom. O Porto marcando alto, incomodando muito a saída de bola ali do Benfica. O time do Benfica ali, a saída de bola tava um pouco complicada. A marcação, você vê que o Porto começou muito intenso. Muito intenso. Galeno, Otávio, Tito Stalck. Os dois lá, o Namácio e o Tareme marcando alto, marcando pressão. Comodando. Possando o erro do Benfica. E finalizou bem mais o primeiro tempo. Mas você já via ali 35 minutos do primeiro tempo que já o ritmo tinha diminuído. Voltou pro segundo tempo. Roger Schmidt volta com o Juracek e o Moussa. Traz o Aosni pra ponta esquerda. Volta o Rafa Silva como 10. E o Moussa. Entendeu? O Ristiti. Aí eu achei também que além das alterações, o Benfica voltou mais ligado. Um pouco mais encaixado. O Rafa Silva começou a rodar um pouco mais o jogo. A marcação alta começou a encaixar. E nessa marcação alta, o jogador do Porto tira. Dá um passe. O Cusco. Brilhantemente. Cara, olha o lance do gol. Eu vou pegar aqui o lance do gol. Tomara que não deflague. Tá aí. Rapidinho, ó. É o gol do Cusco pra ir. Eu consigo achar aqui o gol. Não vou conseguir achar pra me ter separado, velho. Pô, gente. Peço perdão, velho. Não, cara. Eu quero achar o gol, velho. Pera aí. Fez a guarda aí. Pronto. Achei. Olha isso aqui, cara. Que moral. Que moral. Tem uns carinha aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Você vê aqui, ó. Ele antecipa. O cara aqui pega a bola, ó. Antecipou. Tum Mano, dois toques Dá o passe De Maria vai, pum, 1x0 Dois toques, ele leu a jogada Desarmou E já armou, já enfiou E o passe, e a técnica, e o tapa Olha o tapa Eu falei que ele é diferente Eu falei que ele é diferente Respeita o Cusco Respeita o Cusco Aí, mais outro erro ali Rafa Silva toca pro Moussa 2x0, aí meus amigos Aí, controla O Porto perdeu a cabeça PP foi expulso Aí, depois, o Sérgio Conceição Ficou doido, foi expulso Não queria sair do campo Aí teve o gol do Galeno Mas bateu no braço do Namasso O Benfica só administrou o jogo Colocou o Florentino Colocou o Chiquinho, o Florentino Luiz Deu uma oxigenada no meio campo Ele baixou um pouco mais as linhas Controlou mais o jogo E levantou a taça Benfica Campeão da Supercopa de Portugal E o Roger Schmidt Essa rivalidade Roger Schmidt e Sérgio Conceição Pelos títulos internos Promete O segundo tempo muito bom do Benfica E, cara, esse time só tende a crescer Agora, com o Arthur Cabral chegando É, o Trubinho Acho que deve contratar mais alguém aí Vamos ver É, meus amigos Neymar está fora dos planos do PSG A era de superestrelas do PSG Está chegando ao fim A verdade é essa Falta de aviso não foi Gente, obviamente vamos falar sobre esse assunto aqui um pouco Futebol ficou cada vez mais coletivo E o futebol está ficando cada vez mais físico Principalmente agora com esse jogo de 100 minutos Futebol agora não é até mais 90 É 100 Cada vez mais você precisa ser mais profissional Cada vez mais você precisa ser estrela Aquela época que o cara estourava na balada Ia para dentro de campo Resolvia Está acabando Hoje todo mundo está muito bem preparado Hoje todo mundo está muito bem condicionado Suplementado Então os caras tomando uns Fake nere, né? Entendeu? Então, cara Não tem mais espaço para celebridade Tem espaço para jogador Olha isso aqui que o Matt Moreto fala Luiz Henrique não vai lutar para manter o Neymar A relação deles é diferente Lúcio Que é apenas jogadores, ó Se cuidando E disponível a lutar Ficou com moral o Luiz Henrique, hein? Ficou com moral Aí aqui, ó Luiz Henrique O Luiz Henrique e o Luiz Campos Teve uma reunião 2 contra 1, né? Contou ao Verratti Neymar e o Equitique Equitique e o Neymar E o Sanches, né? O Sanches deve ir para a Roma Que não fazem parte dos planos É isso E aí? Aí aqui o Bruno Andrade fala, ó Neymar quer sair do PSG E o PSG quer sair do Neymar Os dois lados vão se reunir essa semana Para buscar uma solução Venda, empréstimo e até mesmo rescisão São cenários São cenários em estudo Recisão Eu acho difícil, hein, mano? Verdade Mas E prensa brasileira diz agora Que o brasileiro até já foi avisado Que está fora dos planos É, meus amigos É, meus amigos O Verratti também é a situação Cara É um fim melancólico Para a passagem do Neymar Do PSG, né, cara? Não tem outra explicação, né, cara? Eu não quero também Botar toda a culpa No lado do fora de campo Teve as lesões também Né? Algumas lesões de impacto, né? Pancada Isso aí é Inerente do futebol E não dá para colocar Na conta do Neymar Isso aí Mas ele em nenhum momento Foi atleta Em nenhum momento Ele foi É, 100% dedicado Algumas vezes Pareceu Que ele estava focado O Neymar hoje Ele aparece muito mais Notícias fora de campo Do que dentro de campo E hoje em dia, cara Tem que estar cada vez Dinheiro mais envolvido Cada vez mais profissional O nível de competição Só aumenta Se você não tiver Todo mundo 100% focado, brother Não vai O PSG Nunca teve O coletivo 11 jogadores Jogando por um objetivo Tinha o Neymar Que jogava por ele O Mbappé Que jogava por ele E o Messi Que jogava por ele O Neymar morreu Para o futebol Eu venci Cara, é de Eu acho que não O problema do Neymar Ele quer jogar futebol Ele quer ser jogador Ele quer focar Cara, se ele focar Ele falar assim Amigo Casa, trabalho Trabalho, casa Casa, trabalho Trabalho, casa E em casa Treinar, academia Se condicionar Ficar Mesmo Se cuidar Vou ser jogador de futebol Por 10 meses Na temporada Eu vou dar vida Quero ganhar taça Quero ser Mano, ele cai bem Em qualquer time do mundo Mas eu acho Ele não quer mais isso Ele já tem dinheiro Para um caralho Tem dinheiro demais Vai fazer isso pra quê? Entendeu? Enfim É difícil Já falei isso 10 vezes 10 vezes Tem aqui um vídeo exclusivo Para membros Falando A versão bola de ouro Do Neymar Ainda vive? O Ferrati que é triste O Uau e Lau Ah Neymar Arábia Saudita O Pique Saudita Pique Saudita É sempre uma possibilidade Sempre uma possibilidade Ele vai querer ir Tudo depende do jogador Para onde ele quer ir Novamente O PSG até empresta Como é que fala Bruno Andrade Dois lados Vendem Vendem Préstimo O PSG Até falei isso O PSG Até empresta O Neymar Belezinha Até empresta O Uau e Lau Está tentando contratar O Ferrati O Ferrati já fechou Com a Arábia Saudita Eles ofereceram 30 milhões de euros O PSG Não quis E o Alkelaif Que é mais que 45 milhões de euros Eu acho que o mínimo É 50 50 milhões de euros 50, 60 60, 50 O PSG Vende Outra coisa Mbappé O PSG Está maluco Segundo o Qatar O PSG Não é para jogar Nem um minuto Enquanto não resolver A situação Enquanto não renovar O PSG Segue Segue Convicto O Mbappé Já tem um acordo Para chegar ao Real Madrid Em 2024 E segundo o Fabrício Romano Isso está Endoidando No PSG Literalmente Endoidando No PSG E o Nenê Fora dos planos Meus amigos E o Chelsea Faz uma proposta Pelo Romel Lavia Tentando Capelar o Liverpool Cara Antes de falar do Chelsea Eu sei que o torcedor do Liverpool Vai ficar puto Até com certo nível de razão Mas gente Esse valor aqui Pelo Lavia É caro Olha o que eu vou mostrar aqui O preço do Southampton 50 milhões de libras É visto pelo Liverpool Como muito alto Pela experiência Do jogador Cara O preço do Lavia É 40 milhões de libras 50 pegado Entendeu? É caro Gente Não me venham aí A paga É o famoso A paga Aquela coisa O dinheiro no meio do seu bolso Entendeu? Por que vocês acham Que o Chelsea Desistiu do Vlahovic Então o Di Masio falou O Chelsea ofereceu 20 mais 5 de bônus Entendeu? 40 40 é muito pegado Pelo Vlahovic Entendeu? Então o tipo Vlahovic mais o Lukaku Você tá falando ainda Entendeu? Então tipo assim Cara É muito complicado 50 realmente é muito caro Mas o Chelsea Chegou mais perto Que qualquer um Né? O jogador de É O diálogo continua Cara Todas as propostas Do Liverpool 40 e poucos 42 46 São 3 propostas Eu acho O Southampton Recusou de cara Essa aqui não Diálogo continua Por que o diálogo continua? Porque eu acho O Southampton Gosta da proposta Mas quer ver Os termos de pagamento Antes Conta de entrada Essas Detalhes aí Belezinha Obviamente Existe o lado do jogador Creio eu Que realmente A preferência dele Ele já tinha dado Sinal verde pro Liverpool Já tava fechado Com o Liverpool Mas eu acho Que fechar com o Chelsea Não deve ser um problema Por quê? O Chelsea tem o Joy Shields O Joy Shields Era o cara que Quando tava no Southampton Trouxe ele do sítio Então já existe Uma admiração É Eu acho Cara Que isso aqui Não interfere No Moses Caisseto Em si A gente interfere No Tyler Adams Parece que o Chelsea Tava trabalhando Pelo Tyler Adams Se o Chelsea Virou pro Lávia Aquela coisa Os 3 não vão vir É 3 Caraca É montar Uma autoescola De tanto volante Os 3 não vão vir Creio desses 3 Vem o 2 Entendeu? Desses 3 Vem o 2 E cara Vamos ver Eu tô aqui Ver se vocês chegam Aqui alguma novidade Ó E falando que O Joy Shields Tá envolvido aí Enfim meus amigos Aqui ó Só Falando aqui Só mostrar aqui também Cadê cara? Cadê cara? Aqui ó Eu não confio muito Na fonte não Tá? Deixar bem claro Que é o aqui Dela Ney ó Independente Ó O Chelsea Progresso Mas o Brighton Tá demandando Um valor básico De 90 milhões De libras Com mais 10 Em bônus Cara Pegado 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 Cara 90 cravado Eu pagaria Já falei Isso aqui no canal 90 cravado Talvez Esses 10 De bônus Aqui Difíceis De ser alcançado Talvez Faça magia né Vamos ver O Fabrício Romano Acabou de fazer um vídeo agora Falando que o sonho Do Chelsea É já estrear a temporada Domingo Em Stamford Bridge Ou com o Caicedo No time Ou apresentar ele Em Stamford Bridge Então se o sonho É esse Então Estamos vivendo Horas decisivas Pelo Moses Caicedo My friends Mas cara Minha opinião do Lave Obviamente Eu já falei Algumas vezes Até agora Como está mais avançado Eu vou restringir Para o vídeo Mas basicamente É Daqui a alguns anos Vai ser um monstrinho Mas agora Ele é a solução Tipo assim Se o Chelsea Contrata o Lave Está muito claro Que o projeto É a longo prazo Muito muito prazo O Caicedo é o cara Que ele balanceia É um cara Que vem para ganhar agora Muito pronto Pela idade Mas também Pela idade Também é muito jovem O Lave Não Vamos até falar Que o Liverpool Pela experiência dele Olha o Liverpool Como vê o jogador Deu pela experiência dele Mas realmente Quando você vê ele jogar Eu vi ele muito Pelo Southampton Jogos mais ou menos Jogos excelentes E jogos ruins Normal 19 anos Ninguém vai ter A constância Sei lá mano De um Declan Rice Na idade dele Entendeu Então Daqui a alguns anos Eu acho que vai ser um monstrinho Agora Agora Vamos ver É literalmente É isso Agora Tipo assim Entre ele e o Caicedo Eu prefiro o Caicedo Mas bem de longe Bem mais pronto Experiente Pra fazer a função melhor E tudo mais Tamo junto Ó galerinha Deixando bem claro Tá É Tem um dos três lá Dois dos três Eu acho que Vamos tentar Tyler Adams Moses Caicedo Ou O Olavia Acabou de sair agora Que não interfere Na busca pelo Olavia Ou pelo Caicedo Essa proposta pelo Olavia Não interfere no Caicedo Mas eu acho Que não vem os três não Tá Desses dois Desses três Vem dois Tchau 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 Tchau